Hoje é dia de tirar uns panos do varal, além de pano a gente tem também uns tapetinhos de banheiro né, então é hora de tirar tudo e colocar em seu devido lugar, aproveitar esse solzinho, ó vitamina D gostoso, sempre bom. E você, já tirou as coisas do varal hoje?